O que vocês estão preocupados com os caras que estão trabalhando, honestamente, para sustentar os filhos dele, para não pedir nada e nem roubar nada de ninguém, a Prefeitura tem que estar preocupada com aqueles bandes viciados lá da feira, os caras que usam droga lá da feira, já mataram uns e outros ali, e até hoje nunca tomaram providência disso, entendeu? Então eles tem que ter uma providência nessa área aí, esse bando de lixão aí que eles botam, esse bando de lixo que eles jogam na vala aí, entendeu? Esse aí que é falta de engenho, não é o cara vender o produto dele, a mercadoria dele aí, a mercadoria natural novinha, entendeu? Não sujo nada lá no ambiente, eu termino de trabalho, eu limpo o ambiente tudinho, eles estão com isso comigo, eu só trabalho na rua, porque eu não tenho nenhum estabelecimento lá da feira para mim trabalhar, entendeu? Eu não tenho nenhuma residência lá da feira para mim trabalhar, eu fui lá para eles conseguirem um box para mim lá, e eles falam que não tem box, entendeu? Então é o seguinte, eu não posso roubar, eu tenho que trabalhar, entendeu? Para mim assistente, assistente a minha família.